Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Vamos de jogo, vamos de Imperial contra a Dic, vamos de primeiro round do confronto. Lá dos terroristas, terrorista para Imperial, lá do CT para a equipe da Odic. Primeiro mapa deixa o confronto, o Tertigo, entrada no bombe da equipe da Imperial. O Felp já pega uma eliminação, o Ving derruba dele também no round. Enquanto isso, o Wood parte para cima tentando trazer de volta, sobra com sete de vida, eliminado. Errou ali a primeira granada, a Molotov agora para cima do Tertel, que acelera a movimentação decente, pega a eliminação do adversário, o Tertel cai dentro do bombe. São mais dois jogadores fazendo a defesa por ali, primeira flashbang, abertura do No Way, decente, pega o dele. O Wood desconta, cai na sequência, as costas do último vivo, vai trabalhando a movimentação. O Wood partindo para o bombe eliminado, cresce cada vez mais. A abertura feita pelo No Way por aqui, eliminado na sequência, com o decente trazendo de volta. Rico, por enquanto, nenhuma eliminação ainda, as duas já conquistadas pelo meio. Alguns tiros a mais sendo efetuados por aqui. A subida da Imperial é pela rampa e são dois jogadores na marcação. Wood avançou, vai pegar do mundo de costas, leva dois jogadores. O decente, o Vini desconta, um dois contra dois ainda no round. 40 de vida para um dos jogadores da Imperial. Smokes colocadas na entrada do bombe, os disparos ainda não acontecem. O Matheus tem uma brecha na smoke para ganhar esse espaço para dentro do bombe. O pezinho vai ser feito do outro lado. O Matheus recua um pouco a marcação, enquanto elimina o adversário. E a C4 passa para o bombe. O decente está sozinho. Eles não viram o decente. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Vamos lá, por aqui temos agora já três eliminações conquistadas pelo Imperial. Um round extremamente rápido, extremamente agressivo. Cai também o turtle do outro lado, deixando o Matheus vivo como último componente da equipe. Dá uma dica e o jogo vai para 5x1, né? Não tem muito como contestar o round, mas no geral, 5x1 o Imperial. Completamente na mira, viu? Frágil ali pro round, né? Gasta em alguns jogadores, os demais ficam sem compra. Agora Felper e Henrique pegam duas eliminações. Uma era agora em busca do Felps, que crava ali pela base terrorista. Ele pega um dos jogadores, cai na sequência, vai pra cima agora. O Noé tentando descontar as eliminações. Finaliza o round. 6x1. É, por aqui já são três jogadores de novo eliminados. Agora o Knight vai sendo pressionado mais uma vez pela saída do amarelo. 1x5 e Dino, mesma situação dos round anteriores. Muita briga pelo meio, muita briga pela rampa, uma tentativa. Passagem do amarelo enquanto o Knight vai trocando tiros. O Felps dentro do 8x1. Uma tática brilhante do Felps. O Noé cortando a rotação, pega mais uma eliminação pra cima. O Matheus agora no meio da smoke, cai nas mãos do Felpeiro. O Felpeiro já acha o último jogador vivo. A WP nas mãos eliminado. Pelo meio da smoke, o Felps continua vivo. Volta o ataque do outro lado, enquanto o Tanto e o Matheus com 10x1. A gente tá no último round dessa primeira metade. Já chegou num ponto que pra Odic ficou complicadíssimo o jogo por aqui. Errou ali. O primeiro disparo. O Henrique mantém o posicionamento. Mantém ainda o Noé avançando do outro lado. Acha o primeiro oponente e coloca agora próximo. Pega ali o Mat47, vai ganhando o terreno. 17 segundos na abertura, eliminado. Aí pro Noé ficou difícil. 10x2. E olha o perigo. O round já acaba. Pida agora da equipe da Odic vai acontecendo. A abertura de pixel feita é o Henrique que trabalha com uma flashbang pra ganhar um pouco mais de espaço dentro do round. Eliminado também pelo Matheus. Isso é muito... Opa! Olha o Vini onde vai, ó. Aí o Vini tá ali tentando fazer rapel. Foi pego. O alpinista Vini caindo do prédio. Por aqui a gente vai de 10x3. É uma maravilha, mano. É uma maravilha. Tá aí. E olha, destaque máximo ali pra movimentação do Vini, viu? Fala dele. É, por aqui o Noé vai tentando ali ainda punir adversários. Tenta pegar uma eliminação ou outra ali pra... Isso acaba não favoriçando muito. Então, opa! Olha aí, balaço, hein? Parado, né, Ju? Vamos lá. Por aqui, 3x3. A Odic demorou... O que é isso? O Vini clicou ali, achou a eliminação do oponente. Agora nos disparos. Fopeira pega a C4 que não foi colocada no solo. 2x1. Vantagem da Imperial. Dentro do round. Ganha terreno por aqui. Finaliza 11 a 4. Dá um salve pro Ferrer, que tá chegando aqui na Gaules TV. Salve, Ferrerzão. E aí ele mandou, beijinho. Aqui vamos de 8 overtimes, no mínimo. O Ferrer falou isso, tá? É. Vai falar o quê, né? Tamo junto, Ferrerzão, seu lindo. Um beijo pra você. O UD acelerou bem, hein? Tá chegando o jogador pela base. E os disparos pegou no ar. Agora o UD e a eliminação do próximo do primeiro. Henrique desconta rapidamente. O UD agora pega mais uma eliminação pra cima. Enquanto isso, a passagem no meio continua acontecendo. Vai deixando uma baita gaia pra cima da equipe da Odic. Eliminações do Henrique. E com o decente finalizando, 13 a 4. Vitória da Imperial. E se era pra ter essa quantidade de overtimes... ...confronto. Passagem aqui acontecendo pelo Nip. Os disparos pra cima do UD. Ele vai tirando a cara do confronto. Troca-tiros do Tanto. Pegando uma eliminação inicial dentro do round. Enquanto a C4 é colocada no solo. A abertura feita pelo decente. O fanpeiro pega o dele. Enquanto o Tanto desconta rapidamente. Matheus. Mais uma eliminação favorável pra equipe da Odic. No Way desconta a primeira vez. A troca de tiros continua acontecendo. Na passagem, mais duas eliminações. Fica sozinho agora dentro do round. Sendo atacado, eliminado. Henrique. Zero, Odic. E também pra falar pra galera que tá perguntando da HUD. A HUD que o Gal produziu ainda não está... Agora pela equipe da Imperial presa ali pelo BTT. O ataque vai acontecer. E a movimentação do decente já trazendo o UD ao solo. Aí a gente já tem uma situação bem favorável pra Imperial. Quem tem armamento... O que que tá acontecendo? Aqui, aqui pra mim tá... ...do carro. A Odic se fecha dentro do mundo. No Way. Achou o Vini. Achou também uma eliminação. Agora acelera um pouco mais a Imperial. Avançando pra dentro do Bomba da B. Tem um UD ainda fazendo a marcação por ali. O trabalho de ataque vai sendo feito pra cima dele. Pega o primeiro. Pega o segundo eliminado. Pela Henrique. E agora, beijinho? O jogo vai pra 2x1 pro Imperial. Muito difícil de trazer de volta. Tem jogo, hein? Não tem jogo, hein? Ou não. Não tem jogo, não. Aí, decente finaliza com a plataforma roxinha. Tá na plataforma vermelha. Tá rodando perfeito. Aí, a gente, analisando aí o Henrique. Avançando mais uma vez. Uma briga forte agora com a equipe da Odic pegando já duas eliminações. O Vini desconta rapidamente. Essa smoke feita no meio aí pra jogo avançado da equipe da Odic. Encaixou duas eliminações. O Knight vai se movimentando. Vai tentando pegar a informação do troado eliminado pelo Vini. E perdeu agora a vantagem que tinha a equipe da Odic. Avançando pouco a pouco. Abre pixel a pixel. Foi visto. Agora o Vini errou nos disparos, o Woody. Tem no No Way. Olha. Não tem mais. O No Way tentou fazer abertura. Por que que não fez a smoke? É, eu acho que é porque ele não apertou o botão da smoke e soltou, viu? Olha, mas... Aí... Foi esquisita a situação. Errou o Vini no disparo. A equipe adversária a trabalhar. Imperial vai mantendo a marcação. Henrique espera a movimentação da equipe adversária. Deixa uma primeira H aí na smoke. Cai na sequência o Woody. O ponto agora é o disparo. Também eliminado. Descente. Imperial do Vini. O apartamento tenta pegar uma segunda eliminação. Mas o Imperial jogou absurdamente bem também. Mais molotovs arremessadas por ali. Muita granada. Enquanto o Woody leva o primeiro. Cai na sequência. Descente. Também eliminado. Muito. Pra trabalhar a entrada agora tem que passar por dentro da smoke. Ah, tirando umas boas... Muitos, né? Até de certa forma. O Matheus vem na movimentação. Eliminado pelo Vini. Um segundo jogador do combate ali pelo Xuxa. É aqui inicial. Vedando a visão aqui enquanto ele tá pelo Tavares. Acho o primeiro adversário. Deixou passar. Nossa. Não é possível. Ah, ah, oh, 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 oh. Olha a situação do round. O Pôter agora é visto. Pega o primeiro. Pega o segundo. E cai na sequência. Seis a cinco. O controle deles dentro do round foi com uma perfeição. Dá-lhe Pôter. De novo. O Pôter acelera junto à sua equipe. Pega uma eliminação dentro do round. Cai na sequência o Terto. Também avançado ali pelo apartamento. O Pôter continua agressivando por aqui. Tem mais uma que agora feita pra cima do jogador. Ele faz a abertura. Eliminado pelo Vini. Levou o disparo. O Vini do outro lado da troca de farpas. Noé eliminado rapidamente pelo Mátio. Descontando pro três contra três. Mais uma vez. Que isso? O Vini é o primeiro jogador a fazer a passagem. Foi visto. Agora o Henrique também tá pro Liga WP. Finalizando. Seis a seis. Do que tem quanto isso do outro lado. Agora o Felps. Olha aí. As granadas são arremessadas. O Vini leva o primeiro jogador. A C4 fica presa na entrada da B. Porque uma smoke foi arremessada. Teve ali uma breve rotação. Agora dentro o bombe. O dos jogadores. A C4 vai fazendo a passagem. O Felps agora de costas eliminado. Acelerado no Night. Mas levando uma eliminação pra si. Fazer um milagre aqui pra trazer esse um V4. Ele acha o primeiro. Mas é eliminado na sequência. É. O Noé chama a atenção. O Vini é pego junto ao Henrique. Rapidamente. Os jogadores vão se aproximando. O primeiro passando por ele. Foi alvejado e atingido. E eliminado pelo Felps. Que vai voltar pra dentro do bombe site. Onde o decente faz a marcação inicial. Pra cima dos oponentes. Levou dois jogadores. O decente segura a marcação. Segura a movimentação. Segura o ataque rapidamente. Decente pra cima do terceiro. Decente. E finaliza os... O que que você vai atrás dessas coisas? Pra se esconder, ué. Não tá no meio do jogo. Você vai se esconder pra guardar a arma. Você vai ali. Ué. Como assim? Exato. Da equipe do Aldic dentro do round. O decente vem pra região da areia. Trabalha agora uma smoke. Fechando a sua própria molotov. Que foi recebida. Enquanto ganha espaço por ali. O Night. Contanto. Tô trazendo já duas eliminações. Conquista o bombe site. Equipe do Aldic. E pra Imperial agora. Vale muito pensar nesse round aqui. Tira as armas. Parte pra cima. Ou morre também. Poderia ser dessa forma, né? Vamos lá. Sobra somente com dois jogadores. No way. Vivo no round. Só assim de leve. Só deixar essa no ar. O Ferrer mandou um F. É um safado esse Ferrer. Bom. Daí. Olha o Henrique na dava. Que beleza. Piada ruim é ban? Ah. Então cadê a moderação? Faz a boa pra gente aí. Por aqui. Um jogador vivo apenas partindo pra cima. Tô eliminado. 10x7 Imperial. Esse round aqui pode ser um round que venha a valer 2 pra Imperial. Caso, claro, o Imperial vença. E aí uma situação de jogo onde a equipe da Aldic pode se ver num contrário 12x7. Entrada no bombe sete tabu. No way segura dois jogadores. Agora faz a saída por ali. Tem smoke fechando e protegendo os jogadores da Imperial. O Vini foi pego na sequência do round. Acelera um pouco mais agora no way. Pra dentro da smoke. O Felps pega mais uma eliminação. O Henrique derruba dele no round. Fica sozinho agora no way. Dentro do bombe junto ao Knight que tá por ali. O Knight passou pra entrada da igreja. Vai avançando um pouco mais contra três jogadores. O Henrique desconfia dessa passagem. 11x7. E isso no way, tá? Aulas aí. O menino que tem o fel. O ponto é você conseguir encaixar o spray numa eventual entrada, né? Pensar assim, né? Todo pezinho é bom pra quem sabe atirar, né? Olha só. Aqui a entrada é frustrada. Enquanto o Turtle traz de volta 3v2. A passagem pro bombe com o Henrique. De novo. Mesma situação do round passado. Agora o spray do Turtle encaixa mais uma vez. Pega mais uma eliminação. Os dois jogadores que restam vindo ali pela região do carro. A entrada no bombe site é feito o Turtle. Coleta uma K47 a mais. Faz a Molotov. Fechando ali a passagem da base CT. Vai sendo atacado pelos jogadores que vêm pelo lado da B. Eliminado. 12x7. É isso, hein? É aqui. Muita Molotov ali. Pegando fogo no jogador. O Woody vem pra marcação. O Noe se fecha ali pela passagem do carro. Se esconde ali atrás da madeira. O Woody consegue a saída vivo dentro do round. Pegou uma eliminação. Enquanto o Turtle agora pega o decente do outro lado do mapa. Avança. Nossa. O Felps tentou pegar uma eliminação por aqui. O Noe desconta pra cima do Matheus. O Noe agora tenta a volta enquanto seus oponentes. Já tem como identificar que esse ponto de vista tá solto. A He feita pra cima do Woody finaliza o adversário. O jogador, o Henrique, coleta agora uma... Olha, foi... Ué. Pode que primeiro, dentre os outros quatro que precisam trazer. Com perfeição. Preocupação completa ali de você ter que controlar o spray. De repente o recolho do armamento. Facilita um pouco pra ele. Agora, um eliminado de cada lado. O Felps pega uma segunda eliminação dentro do round. Vai garantindo a vantagem pra Imperial dentro dessa sequência de jogo. O Henrique continua cravado por aqui. Pegou a eliminação pra cima do Matheus. A casa vai caindo pra equipe. Uma flashbang pro jogador se reposicionar. Se esconde pela cabecinha. O Felps pega mais uma eliminação. O Vini agora ganha terreno. Troca tiros. Finaliza o adversário. Conta e vitória da Imperial. 1x0 pra eles novamente. Ou 2x0 dentro das duas. MD1. Vitória nas séries em MD1 por aqui. Consegue vencer mais uma vez com tranquilidade esse mapa no inferno. ! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto